A Pai de Porto Feliz faz vídeo para marcar dia mundial do autismo. Professores da Pai de Itacoarituba encenam o sítio do Pica-Pau Amarelo para comemorar dia do livro infantil. A Pai de Araras realiza estudo epidemiológico com colaboradores e usuários da instituição referente à pandemia da Covid-19. Todos os anos a Pai de Porto Feliz sai às ruas com a fanfarra para conscientizar a comunidade sobre o dia mundial do autismo, comemorado no dia 2 de abril. Neste ano, por conta da pandemia, a instituição teve que se readequar e para a data não passar em branco, a equipe da Pai produziu um vídeo que contou com a participação das famílias. Confira na sequência. Eu posso ter tudo, posso ter o mundo, mas sem você serei sempre só. Posso ter amigos, é um lindo romance, mas nada é capaz de alguma coisa. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus. E não saia daí que no próximo bloco vamos viajar pelo encantador mundo do sítio do Pica-Pau Amarelo por meio de uma atividade da Pai de Itacoarituba. Já volto. T conventionally. da 길inha da Pai de Itacoarituba. Eu vou estar bem-vindo, Jesus. T Brisbane é pelo menosgalantes do sítio 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 do sítio. Transcrição e Legendas Pedro Negri Com o objetivo de proporcionar vivências em alusão ao dia do livro infantil, comemorado no dia 18 de abril, os professores da área da educação da Pai de Itacoarituba encenaram uma peça de teatro com os personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo. O objetivo da encenação foi o de despertar nos usuários da instituição a importância da literatura. O vídeo e as atividades foram enviadas de forma remota e, de acordo com a instituição, obteve resultados satisfatórios por parte de alunos e famílias. Confira na sequência um trecho dessa encenação. Ô Pedrinho, vamos brincar? Ah, agora não, Narizinho. Tem que desbravar novas aventuras com meus amigos. Dona Benta! Dona Benta! Você não pode jogar bogalha comigo? Agora não, Narizinho. Tem que ir atrás das galinhas que fugiram do poeiro. Ah, não, 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 não. Mais um. Narizinho, vem a cama. Olha o que eu fiz quando você não se sentiu mais sozinha. Que linda, Tia Anastácia. Ai, muito obrigada. Eu acho que tem várias bonecas. Ai, eu queria mesmo comida de verdade. Mas essa é especial. O nome da alegria... O nome da alegria... Tem que ir atrás das galinhas... E não vai, mas o problema... A senhora é brincos da lente. Me tirem daqui. Música Música Além de ter um panorama geral sobre o impacto da Covid-19 na instituição, a APAI de Araras realizou um estudo com colaboradores, usuários e famílias sobre as contaminações e ações realizadas durante a pandemia. Ao todo, 38 dos 42 colaboradores, 6 membros da diretoria e 103 das 122 famílias participaram do estudo. Quanto aos colaboradores e diretoria, 9% foram confirmados com Covid-19 e 16% tiveram algum caso dentro de casa. Um caso precisou de atenção hospitalar e não houve óbitos. Em relação aos locais que eles frequentam, 42% afirmou ir em supermercados frequentemente e 10% em casa de familiares. 91% disse ir raramente em bares e restaurantes e 26% em casa de amigos. Já em relação aos usuários, 5% foram confirmados com Covid-19 e 15% tiveram algum caso dentro de casa. Dois casos precisaram de atenção hospitalar e teve um óbito. Em relação aos locais que eles frequentam, 76% diz não ir a supermercados, 81% não vão a hospitais e 95% não vão em parques e praças. 5% afirmaram sempre ir na casa de familiares e 6% vão frequentemente em igrejas e cultos religiosos. O estudo é uma importante ferramenta para a instituição medir como está a pandemia e quais ações de conscientização deve realizar. E chegamos ao fim de mais um APA em Foco, mas não deixe de visitar nossas redes sociais para conhecer mais o trabalho das APAes paulistas. Eu volto na semana que vem. Até lá!